Tem duas finalizações desse aí, ó, Leandro. Leandro agora faz o toque pro Marcelo Moreno. Ele tentou um drible ali de primeira. A bola ainda sobra pro Grêmio. Vem o lançamento. O Zé Roberto escorou pro meio da área. Vem fechando o Marcelo Moreno! Gol! Um do Grêmio! Marcelo Moreno, camisa número nove! Comecinho do segundo tempo. O torcedor do Grêmio vibra. Marcelo Moreno vai dar um abraço no Zé Roberto. Porque que passe do Zé Roberto. Olha só. Escorou de chapa na bola. Marcelo Moreno fechou na segunda trave. Mandou cruzado no canto oposto do Jefferson. Olha o passe do Zé Roberto. A finalização de primeira do artilheiro Marcelo Moreno. Um para o Grêmio. Zero pro Batafogo. O Brêmio O que é isso? 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 O que é isso?